Fala galerinha, sou eu de novo, professor Pavanelli, vim aqui trazer mais uma curiosidade pra você. E complementando a curiosidade do tio Arthur, você sabe como foi descoberto o fósforo branco? Bom, tem uma história bem legal pra te contar logo depois da vinheta. Então chama! Fala galerinha, beleza? Eu e o Pavanelli decidimos criar um curso de maneira organizada. Pra você que aí pretende fazer a prova do Enem, nós dividimos todos os conteúdos que são cobrados com frequência em várias aulas onde você vai poder estudar todo aquele conteúdo de química que vai ser sempre abordado nessa prova que é tão importante para o nosso futuro. Pra você adquirir esse curso, basta você clicar no link aqui embaixo. Galerinha, o fósforo branco foi primeiramente descoberto pelo cientista Hande em Hamburgo, na Alemanha, por volta dos anos 1700. E com resquícios ainda da alquimia, onde a galera queria procurar alguma coisa pra transformar outras em ouro, né? Que era um metal mais precioso, o Hande acreditava que existia ouro na urina, porque a urina era amarela, então a urina tinha ouro. E aí ele encheu o seu porão com baldes de urina, onde ele fazia alguns testes. Um deles foi ferver a urina. Então ele começou a ferver e ferver e ferver a urina, a parte líquida entrava em ebulição, e a parte sólida ficava. Umas coisinhas dessas partes sólidas eram algumas pedrinhas brancas que entravam em contato com o oxigênio e entrava rapidamente em combustão. E por incrível que pareça, era um fogo denominado frio, porque ele não liberava tanto calor quanto a gente conhece o fogo hoje, ou o fogo doméstico que a gente faz, por exemplo, no fogão da sua casa, que é a utilização de outros combustíveis. E aí foi chamado esse fogo de fósforo branco, ou então foi chamado essas pedrinhas de fósforo branco. E esses fósforos brancos foi muito utilizado, é às vezes muito utilizado hoje, pela polícia como bombas incendiárias, mas a gente sabe que já ficou proibido esse uso de armas em guerra. Então essa foi mais uma curiosidade aqui do Química Simples para você. Capricha nesse like, capricha nessa inscrição. Tamo junto!